Vivendo com Vitaminas Vitaminas Ainda dizem que eu te amo E por isso, você pode relaxar Cranky! 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 Amigo, isso foi um fim da picada Ah, Júnior, quantas vezes eu já lhe disse para não abutuar suas amígdalas? Ora, veja um sonho, aquele sujeitinho lá fora acaba de me dar uma ideia Talvez eu possa poupar alguns anos para meu conforto Posso falar com você um instante, filho? O que? O que você quer? Escuta aqui, amigo Ficar fazendo lanche nesse quintal aí fora não é muito bom para a saúde de ninguém Mas... por que não? Não tem vitaminas Não tem vitamina nenhuma, amigo Vitaminas? Como se consegue vitaminas? Que bom que me perguntou isso, filho Por uma estranha coincidência, eu estou em condições de lhe responder Entenda o lance Tudo o que tem que fazer é entrar pela porta dos fundos Eu deixarei você entrar Ah... Não tem problema amigo, mas eu vou voltar para eslada este mês. Não, não. Espere um instante. E quanto às suas vitaminas, você sabe, existe mais de um meio de se livrar de um gato, isto é, de um canário. Tenho uma ideia que tem que dar certo. Tudo que tem que fazer é pegar uma faca e fazer uma bonequinha. Stay Here In Your Arms This Way Under The Starry Sky If it is wrong Then why Were You Sent To Me Why am I Content To Be With You Forever Ever Ah, mas talvez eu preciso mesmo de vitaminas É uma ideia assassina, eu acredite Só pegue essas balas e põe numa xícara Então se eu estou visto com alguém É apenas alguém que dança com Every letter that you sent me I read a dozen times or more Any wonder that I love you more and more Efervescente Meu Deus, mas como ele tinha? Adivinha Dora, mas que vergonha, filho Mas não se preocupe, eu tenho uma ideia É, espero ser Eu tenho uma ideia dessa vez Não há nada com vitaminas Isso é tudo, pessoal Dia quente James apresenta Peter Posamos e Tico Mico em Briga de Amor, versão brasileira IC São Paulo Ei, Tico Mico Bem, eu fiz para um lado só, Peter Ora, mas trate de dar um jeito Você sabe que eu adoro tomar banho de sol O que foi que disse, Peter? Uau! Será que eu estou sendo intrometido por acaso? Eu já não devia perguntar Oh, deixe disso Eu não estou em moda Espera, Maurício O que você é, o homem ou o rato? Eu sou hipopatamaus e maus Com essa cara simpática, você deve ser um quizinho O que é um quizinho? Eu jamais devia perguntar Ai, é da minha propriedade Nunca discuta com uma dama Você foi longe demais, senhor O que que você é, um homem ou um rato? Eu preciso responder Você é um mané Aqui vamos, dois Suma-se, seu horrível mané A quem você chama mané, quizinho? Com essa cara, ele só pode ser mesmo um quizinho Então pode mandar brasa mal de mané Ele é um mané gordo Ele é um quizinho Mané Quizinho Mané Para! Ora, não brinquem por isso Vocês não deviam pensar em ódios já passados Sejam bons vizinhos e parem com essa briga O que é sem brigar? Ele não passa do mané, mariquinhas É um quizinho bobo E agora nós vamos brigar, viu? Vai subir? Eu vou passar por cima dessa situação O que fez, Pinto? Uma revolução? Muito pior Eu caí numa briga de família Vamos tirar o balão do alcance deles Bate demais Oh, isso fraturou os meus planos Parece que dessa vez a coisa saiu errada Cessem o fogo Maldi, já tô sem munição Não tenha medo Vai buscar mais munição pra gente continuar a briga O que faremos, Pinto? Primeiro arrumar meu palhão E depois eu vou tentar acalmar as coisas entre aqueles dois Basta eu usar o meu velho charme Eu sempre tive jeito com as mulheres Afinal de contas, brigar não é bom Ela ouvirá a razão Como tem passado, madame? O que está fazendo aqui na minha propriedade, seu quinzinho? Pois eu vou lhe ensinar a não vir a abusar de uma pobre moça indefesa E agora toma-se daqui Ainda bem que é do sexo fraco Se fosse do forte, ela o teria massacrado Toda briga tem dois lados de comigo Portanto, vamos dialogar com o outro lado Espero que esse lado seja mais amigável que o outro Ei, aonde ele foi? O que que você tá fazendo aqui na minha propriedade, seu louco e ridículo mané? Mané? Eu sou louco e ridículo mané Botamos é meu nome, Peter Botamos Lixo com qualquer outro nome, senhor, a mesma coisa Agora, suma-se Ei, Pi! Ei, Pi! Onde você está? Eu não devia ter perguntado Você não vai falar de novo com aquela tempestade, não é? Dessa vez tudo será diferente Eu vou levar a minha munição Levarei pra ela essas flores Mulheres adoram um presente, sabe? Ela ouvirá a minha razão Que bem? Esses montanhezes não dão chance pra ninguém Portanto, vamos usar um truque Olá, vizinho, como vão as colheitas este ano, hein? Bem, pois vou lhe contar, amigo Nós já colhemos bastante Aí nós embrulhamos, amarramos direito e mandamos tudo pro mercado Acho que essas roupas sujas já esquentaram bastante Oh, não há nada mais pesado que roupas molhadas Mas ficaram bem mais leves quando eu tirava o gato dessa água Eu não sabia que roupas molhadas gritavam Mas o que é isso? Você de novo? Acabo com você, seu horrível quizinho Faz esconder correndo, seu quizinho idiota Não se preocupe, Pipi Eu o pegarei Praticou uma excelente defesa Nem falem nisso Não foi uma ideia genial, Pipi É, mas acabo de ter uma O que acontece quando o rapaz conhece uma garota de comigo? Bem, nesse caso, terceira guerra mundial Não se eu puserem o meu novo plano em operação Ei, Pipi, essa roupa é tão ridícula que eu me sinto até mal Ah, deixe pra lá e vai fazer o que eu disse Da próxima vez que eu fizer a mão no quizinho, vou acabar com Ora, vem um só Eu já não aguento mais aquela idiota Se eu abrir de novo, eu vou Olá, doçura Doçura, isso é comigo, ai Ouvi você chamar mal de quizinho Bem, deu certo, Pipi Pois é, mas é melhor nós sairmos daqui, Tico, Bico Nós somos demais pra esse romance Você e suas ideias geniais Pare de se queixar, Tico, Bico Não podíamos fazer mais Afinal, eles se casaram por nossa culpa Rei dos Pântanos Versão Brasileira Herbert Richards Eu vou para o pântano Onde os sapos e os crocodilos vivem Oh, e aí? Vocês devem estar se perguntando Por que será que ele está tão alegre assim? Já que o leão é o rei das selvas A garça é o rei do pântano E não tem medo de nada, entendeu? Comiga-se Será que não tem mais respeito pelo rei? Grato Se tem uma coisa que eu detesto na minha vida É gente arrogante Onde foi que eu parei mesmo? Ah, sim Eu dizia que eu sou o rei dos pântanos Porque as garças são sempre... Oi Grande, grandão Você está dando um rolé por aí? Vamos deixar uma coisa bem clara Este pântano é meu E nunca mais se esqueça disso Pode ficar tranquilo Vai ser a última coisa que eu vou fazer Pode dizer isso de novo? Eu disse que... É que... Deu fora daqui Claro Saquei Vou dar no pé Puxa Eu acho que eu acordei com o pé esquerdo hoje Essa não, papai O que foi que aconteceu agora? E ainda tem que aturar isso Se aquele grandalhão idiota Está pensando que pode mandar no meu pântano É melhor ele pensar duas vezes Vou voando pelo ar Estou tão tranquilo Ai Olha quem chegou Meu velho amiguinho dragonave Que bom que você chegou para o almoço O meu Puxa, eu gostaria muito de almoçar com você Mas eu gosto de comer rosquinhas Porque só elas matam a minha fome Bem, até loguinho, amigo Eu tenho que ir Muito obrigadinho Essas minhas asas devem estar com algum defeito Eu não consigo voar direito Eu vou levar para a revisão Tem um ditado chinês que diz Não se pode manter um homem lá embaixo E isso se aplica às garças também Aquele safadinho está logo aqui na minha frente Não tem importância, eu pego ele Essa garça vai cair Vai cair, vai cair E quando no chão chegar Eu vou morrer de rir Mente é? Caia? O que será que ele quis dizer com caia? Eu estou com uma ligeira impressão Que eu vou me estabacar lá embaixo Eu disse para sair do meu território Tinha que se lembrar disso, tinha? Portanto, não me obrigue a repetir isso para você, hein? Eu não farei isso Se você esquecer tudo Cai fora E não volte mais aqui Olha que barato O infeliz me fez um favor Eu estou voando Eu estou voando A garça vem atrás de mim De mim, de mim E eu vou ter que derrubá-la mais uma vez São suas últimas palavras? Que coisa chata! Eu não sabia que faziam garças enlatadas? Se tem uma coisa que eu não entendo Isso já está se tornando rotina Esta garça idiota não larga do meu pé Grudou que nem carrapata Você está ferrado, dragãozinho safado Com isso eu também posso voar e eu vou e... Ih, olha que barato Eu estou voando de novo Estou voando O meu velho poder voltou Eu posso fazer o que eu quiser Posso voar e dar no pé Eu faço o que ele faz Ele voa e eu também Mas ele não pode fazer o que eu faço Gente, tem alguma coisa muito familiar nestas árvores É hora de eu sair deste pântano Até mais tarde, viu, majestade? Deve haver outro pântano com garças menores aqui por perto Oh, tudo bem Nem tudo está perdido Lá vai o meu almocinho preferido Ainda bem que vamos para o mesmo lugar Vou convidá-lo para almoçar Oh, Dragonave Peraí, eu encontrei um pântano Cara, e que pântano Peraí, espectadores Cheguem mais perto Eu vou contar um segredinho Vocês sabem e eu também Que esse é o Oceano Pacífico Esse deve ser o maior pântano do mundo inteiro Arranjei até um amiguinho Faísca e fumaça em O Poder do Pensamento Sabe, eu estava aqui deitado pensando Pensando com o quê? Ora, com os miolos, Faísca É mesmo? E no que estava pensando? Em nós, personagens de desenho Podemos levar uma vida boa Se tirarmos vantagem disso Podemos fazer qualquer coisa Hum, como assim, fumaça? Bom, suponha que eu queira ser um rato Aí, clique, eu sou um rato E se eu quiser ser eu mesmo outra vez Clique, sou eu de novo Aposto que não pode ser um cachorrinho Hum, é claro que eu posso Puxa, mas isso é genial, Xará Ah, agora diz uma coisa difícil de se fazer Ah, tudo bem Sabe que eu gosto de música Aposto que não pode ser uma orquestra sozinho É claro que eu posso Pronto Hum, minha nossa, cara Como fez isso? É, só pensar que a coisa acontece Será que eu posso fazer isso também? Lion, o que gostaria de fazer? Eu gostaria de tomar um banho Ah, puxa, isso é demais E a temperatura está do jeito que eu gosto É, e agora? Gostaria de nadar um pouquinho? Ah, eu gostaria Tá bom, é só a gente aumentar a banheira Ei, o que está acontecendo aí em cima? Ah, eu vou subir e pegá-los Pode subir de elevador, chefia Que elevador? Como se sente aí em cima? Andem, me tirem logo daqui Está bem Está bem Pratos Me tirem daqui de cima Agora é a sua vez Ei, mas que história é essa? Somos desenho animado Somos desenho animado Podemos fazer o que quisermos Olha só isso Puxa, formidável Água Água, água, água Água Entendeu o que eu disse? Agora eu estou na pista certa Não entendi nada Rema, rema, rio, abaixo Rema, remador Está na hora de botar um pouco de miolo na minha cabeça Outra vez Outra vez Pronto Agora eu penso Ei, o que aconteceu, hein? É, o que aconteceu? Eu também sou um personagem de desenho E também estou pensando algumas coisinhas Zé Colmeia Em Meu Amigo Mingau Versão Brasileira Alamo Vinte e quatro, trinta e seis, sete Passa a colmeia, Zé Colmeia Tem certeza que ela está fozinha? Foi o que Mingau disse Disse, catatau Vou te pegar, pigmeu Peguei o anãozinho Zé Colmeia, socorro Touchdown Mingau O artilheiro marca de novo e acaba com a bola Nossa, e várias nossas Você não disse que a colmeia estava vazia, Mingau? Eu não posso acertar o tempo todo você comer Vamos jogar bola Mas o que que foi que eu fiz errado agora? Extrema e desnecessária violência Uso ilegal de suas patas Maltrato de propriedade do governo E falta de esportividade e conduta degradante de urso Calminha aí, eu ainda tenho que chutar a bola do ponto extra Mas você não disse que essa colmeia estava vazia? Mingau, intercepta e parte para a linha do gol Vamos lá, Zé Colmeia, me faz um passe Eu jogaria melhor se eu pudesse Eu avançaria, eu recuaria, eu bababá Salvo pelo primeiro floco de neve Jogo cancelado para iniciar hibernação Venha, catatau, as camas nos chamam Que tal joguinho de basquete, Zé Colmeia? Eu não estou com sono ainda não Pois o despertador para março, catatau Tô não certo, Zé E o melhor de tudo é Que passaremos o inverno sem o Mingau O quê? Zé Colmeia, é o guarda-smith, abra! Ah, e o que é que nós devemos a essa desagradável surpresa, seu Gualdo? Desculpe o incômodo, Zé Colmeia Mas recebemos ordens oficiais Para economizar energia, todos os animais do parque deverão colaborar este ano Não se preocupe, o catatau, eu e a rede somos três para ajudar Então arranje mais lugar, porque com o Mingau são quatro Ele já está informado Sem problemas, my captain Pode mandar Mingau, minha caverna, todo o inverno Isso mesmo Por favor, é hora de descansar, não me aborreça Olha o cesto na neve, jogando como se deve Então pode começar a se aborrecer, porque o Mingau vem vindo aí Com sorte, ele vai sumir num campo de gelo Enterrada, hoje eu estou demais A bola é sua, Zé Colmeia Vamos lá, Zé Colmeia, põe bastante efeito nessa bola Ora, vejo que os dois amigos de quarto estão se dando muito bem Vamos deixar bem claro, Mingau Se eu descer o monte deitado, vou poder dormir sossegado, certo? Quer dormir na neve e ficar congelado, Zé? Afinal, eu não posso ser sempre o melhor, é ou não é? Se pegar um atalho e sigilo, vou poder dar um cochilo O último a chegar lá embaixo é uma bola de neve estragada Vamos lá, então É um, é dois, é o que é que vem depois do dói mesmo, Zé Colmeia? Já! Eu vou adormecer antes dele descer É meio duro andar de treinório do lado do sol, Zé Colmeia Ah, como assim? Duro andar de treinório? Não tem neve, ué Estou gostando, Zé Colmeia Você está dando um impulso aos esportes de inverno E isso não é gozação Já? Vou aterrissar, Zé Colmeia Agora é hora de esquiar Ai, 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 ai Olha, eu não esquiaria pelo lado do sol, Zé Colmeia Porque ali é meio... Já sei, duro de esquiar Mas se eu descer esse precipício, meu sono vai ter início Palavra de hoje, Zé Colmeia Vocês dois são ótimos Continuem assim e transformaremos Jellystone num fabuloso paraíso de esquiadores Fiquem com o paraíso e a baderna Porque tudo que eu quero é a minha caverna Ei, amigo da neve, espere por mim, Zé As árvores vou atravessar para poder cochilar Zé Colmeia, cuidado com aquele galho Olha eu aqui Que galho? Esse galho Ei, quem foi que apagou o sol? Se eu chegar primeiro, durmo o inverno inteiro Rápido, Zé Você como máscara é uma coisa horrível, Catatau Ai, eu tô vendo uma bola de neve com muito mais pressa do que eu Deve ter um caminho mais fácil Mas pelo menos estamos indo pra casa, né, Zé? Eu ganhei Alguém chegou a ver o Tator que me atropelou ou foi um caminhão? A diversão acabou, Zé Colmeia Por que você não está hibernando como seu companheiro, Mingau? Não, Zé Colmeia Sim, senhor, seu Gualda, como quiser Minha cama, mas era a gota que faltava Agora eu não aguento mais E o que você vai fazer, Zé? Deixe comigo, amiguinho O urso do ano tem um plano Oh, oh, Rubidu Ordem da supervisão O alto comando diz que apesar do corte de energia Não deve haver mais que dois ursos em cada caverna O chefe dos quartos deverá dar acomodação para os que sobrarem Oh, senhor, eu tenho o pressentimento de que vai ser um inverno muito comprido Devo admitir, Zé Colmeia O modo como se livrou do Mingau Torna você positivo e realmente mais esperto que os outros ursos Obrigado, amiguinho Tenho um ótimo inverno Você também, Zé Boa noite, Rubidu E uma boa noite para o senhor também Boa noite, Mingau Me conta uma história, depois o senhor dorme Mas conte uma história de terror Santo inverno Será que o Zé Colmeia me deixaria passar o inverno com ele? De jeito nenhum, seu Gualda T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Space Ghost Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, que engraçado. Jace para Jane, Jace para Jane. Aqui é Jane. Onde você está, Jace? Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar. Está bem, comunique. Certo, Jane. Eu já estou indo. Uau! Não. Há algo lá embaixo, Jane. É inacreditável. Nunca vi coisa parecida. O que é, Jace? Esperem. Eu vou olhar mais de perto. A nave está pegando fogo. Vou tentar aterrissar. Jace! Jace! Responda, Jace. Chamando Space Ghost. Chamando Space Ghost. Aqui é Space Ghost, Jane. Prossiga. Space Ghost, Jane está em apuros em Júpiter. Sobre a área cratera 6. Eu a apanharei em três minutos. Vou esperá-lo na área de embarque. Vem, Abril. Segure-se. Ele disse que era inacreditável. E depois disse, me atingiram. A nave está pegando fogo. Parece mal. Veis a área cratera aí à frente. Cruze os seus setinhos. Olhe! Olha, que monstro! Deve ter no mínimo dez metros de altura. E olhe lá, atrás dele. Um sinal luminoso. E outro sinal. É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jace. Jace, você está me ouvindo? Ainda estou entendo, Space Ghost. Mas tome cuidado com esse monstro. Ele lança bombas de fogo. Vou ligar o inviso Força, Jane. E depois olhar mais perto. Pronto, agora. Agora o foguete. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Acertou. Estamos em fogo. Essa coisa deve ter um estranho sucesso de nossa presença. Ligue o congelador, Jane. Certo. Congelador ligado. Vou reverter a inviso Força. O congelador está funcionando. O fogo está apagando. Ótimo. Agora vamos chegar até Jane. Fique aqui atrás destas pedras, perto de Jace. Eu irei atacar sozinho. Certo, Space Ghost. Estou combinando o campo de força com o poder energético. Tomara que funcione, Space Ghost. Tomara. Cuidado com a larva aérea, Jane. Não adianta. Não consigo nem arranhá-lo. O que você vai fazer, Space Ghost? Vou combinar raios de choque com força de poder energético. Já entendi. Fará um martelo de força. Certo. Gente. Não! Tenho de aumentar a força para 5 sobre 5. Não faz, Space Ghost. Pode ser perigoso. É necessário arriscar a chance. Tenho que pôr essa coisa. De volta à cratera onde pertence. Lá dentro. Lá vai! Pai, viram-se. Jace, Jace. Ele entrou. Fechem a cratera. Depressa. Está bem, Space Ghost. Já vamos fechar. Ligue as unidades de termo-raio, Jane. Já estão ligadas, Jane. Ótimo. Agora use os raios frígidos. Certo, Jane. Já estão ligadas. Acha que ficará preso? É o que eu espero. Detestaria ter que voltar a repetir esse serviço. Deveríamos ficar para ter certeza. Você está querendo fugir das suas lições de casa. Eu estou falando com Space Ghost. Se não se importa. Vamos. Parem com isso, vocês dois. Faça o silêncio. Vlip dormiu. Space Ghost em O Desafio. Estamos prontos, Zorak. Para testar a força de Titanor, nosso campeão. Comece. Para enfrentar o raio-força de Space Ghost. Os raios-força de Titanor. Uma folha indestrutível de Estiratanos. Completamente destruída. E agora, Zorak? Veja como o campo de força de Titanor rebaterá os raios destructos de Space Ghost. Já chega. Titanor pode rebater qualquer força de Space Ghost. Sim, mestre. Ótimo. Então eu vou fazer o desafio. Uau! O que está havendo, Space Ghost? A explosão foi no laboratório. Vamos lá ver. Que bagunça. Vejam. Estampado naquele pedaço de ferro, o cartão de visitas de Zorak. Ele deve ter escapado da última vez. É. E retornou para ameaçar a paz do universo. Exato, Space Ghost. E eu agora quero lhe fazer um desafio. O que é, Zorak? Derrote meu campeão Titanor e desaparecerei. Nunca mais voltarei. Mas se Titanor derrotar você, você terá que fazer o mesmo. Eu aceito o desafio, Zorak. Mas por que, Space Ghost? Não podemos confiar nele. Farei qualquer coisa para livrar o universo de alguém tão mal como Zorak. Eu não confio em Zorak. Eu também não. Eis o monstro de lata de Zorak. Mas onde está ele? É o beijo, Space Ghost. Já está pronto? A hora que você quiser, Zorak. Esse Titanor é bastante forte. Meu raio de força não atravessa seu estudo. Agora eu vou demonstrar o raio de força de Titanor, Space Ghost. Ataque, Titanor. Ataque. Muito bem, muito bem. Não posso acreditar. Eu também não acredito, Jane. Rápido, ligue o Inviso Força. Vamos dar uma olhada em Zorak. A força de Titanor já o venceu. Ele está preso nos raios paralisantes. Eu, eu não posso compreender isso. Minha força foi quase toda. É claro que ele não tem mais força. Eu roubei os seus punhos de força verdadeiros. Zorak tirou os punhos de força de Space Ghost. E como conseguiu? Isso não importa. Nós temos que recuperá-los. Está vencido, Space Ghost. Lembre-se da promessa. Blip. Eu vou dar um tiro nas luzes. E você pega aqueles punhos, entendeu? O que houve? Eu não sei, mestre. Space Ghost, espere! O que vai fazer? Manter minha promessa. Foi vencido. Não foi, não. Olha aqui. Fui os de força? Os verdadeiros. Estes, então? Devem ter sido substituídos. Sim, naquela vez que espalharam gás de sono nas entradas de ar do laboratório espacial. Pois então, podem me dar. Eu tenho algo a fazer. Veja, Zorak. Space Ghost voltou. E está com os punhos de força dele. Space Ghost, você deu sua palavra e foi derrotado. E você roubou, Zorak. Não há promessas. Ataque, Titanor. Ataque! Vai ter que fazer melhor que isso, Titanor. Que tal acha meu raio-martelo? É assim que eu costumo enterrar alguém. Veja o seu monte de ferro velho, Zorak. E quanto a você... Olhe! A nave de Zorak! Ele está fugindo! Por enquanto... Eu nunca descansarei enquanto ele não for levado à justiça. Ele está fugindo! Legenda por Sônia Ruberti